Olá a todos! Peço-vos que subscrevam o canal, é gratuito, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário também do que é que acham deste tipo de vídeo e se gostavam mais deste tipo de conteúdo. Muito obrigado! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E aí, e aí, para cima da manta, não. Esta é mais pequena. Parece que está a bater, parece música. E aí, e aí, e aí, e aí? A luz está muito calado, não sei o que é que se passa com o ovo. Não sei o que é que se passa com o ovo, a luz está muito caladinho. A gente vai aparecer no nordeste. Vai aparecer no nordeste. Onde é que tem esta boia? Com a boia está ali? Aqui se faz aqui o pesamento? Eu quero em sentar. E o que é isso? O que é isso? Tá bom. E aí vem me agir, irmão. É, eu vou amacadar. Aí, eu levanto do jeito.